O que é louco? Não me interessa se eu fizer! Ah, correu! Nem ficou aqui! Sei que ela tá com aquela package lá que o Asimu usa também! Aquele, aquela animação, né? Que o Asimu usa! Galera, o que eu vou tá fazendo? Eu vou tá comprando a melhor ferramenta, né? Que, vamos dizer assim, é gratuita! Ok? Porque a melhor que tem mesmo é de Robux, né? Mas, ó, vou tá mostrando pra vocês aqui, a melhor desse lado! A melhor que tem vai ser esse... Tipo essa arma de laser, né? Que tá aqui, ó! Você pode minerar 600! E a velocidade de 225! Só que tem uma arma que é melhor ainda, galera! Tá bom? Tem uma arma que é melhor ainda! Falaram pra mim! Ok, ó, essa aqui também é boa! 410 por 1500! Agora, a melhor que tem mesmo é de Robux, galera! Olha essa aqui, ó! 5.000 Robux! 1.500! Mano, isso aqui é top demais! É caro, eu sei! 5.000 Robux é muito caro e eu não tenho tudo isso! Galera, pra falar a verdade pra vocês... Eu não tenho nem 30 Robux! Imagina isso aqui, 5.000! Tá tenso, galera! Esses dias eu não tenho colocado Robux, então tá muito complicado aí! Né? Mas vamos lá, galera! E a gente precisa ir, né? Na terra dos brinquedos ali! Vamos lá na terra dos brinquedos pra gente tá conseguindo pegar a melhor ferramenta! Pra quem não sabe aí, é aquela espadinha do unicórnio, né? Muitos inscritos falavam pra mim... Jeff, tem uma espada melhor! Que eu achei que a melhor era aquela lá que eu comprei! Que era a arma de laser! Aqui o shopping, galera! Vamos lá! Vocês vão ver até o preço já, né? Dela aí também, ó! Vamos lá! Ixi, mano! Tô na arma de Robux! Ó, a primeira é essa, né? Essa aqui já é a segunda! Essa é a terceira! E agora já é ela! A espada de unicórnio que custa... Ó! Custa 210 milhões pra mim, né? Porque eu fiz muito rebate! A velocidade é 175, é menor que a outra lá! Só que ela... Ó! Você tem como você minerar... 775! Mano! É muita coisa! É muita coisa mesmo, galera! 775 de uma vez só você consegue minerar! Então bora lá, né? Bora lá! Eu não tenho tudo isso? 210 milhões! Nossa, galera! Eu só tenho 10 milhões só! Eu só tenho 10 milhões! Então eu vou precisar! Nossa, mano! Então eu vou precisar! Deixa eu ver aqui... Vamos ver se aqui dá pra coletar um... Alguma coisa boa! É! Aqui dá pra tirar 613 de uma vez só! Olha só isso aqui! 613 de uma vez só! Vamos tentar chegar numa areia boa, galera! Vou fazer esses 210 milhões aqui! E eu não vou sofrer muito não, galera! Que... Mano! Olha aí! Um milhão e pouco! Você viu que... Só um negocinho daquele ali deu um milhão... Ah! Entrou colapso! Entrou colapso! Como assim, mano? Na hora que eu estava ali... Ah, não! Entrou colapso! Mas vamos lá, galera! Vamos lá! Olha o rebirte mesmo pra vocês verem! 300 milhões rebirte! Então não vai dar trabalho não pra mim tá conseguindo pegar aí, né? O dinheirinho que eu preciso que é 210 milhões! Agora tem que esperar completar ali até 100% Isso aqui é complicado! Mas de boa! De boa! Bora lá! Já, já vai! Galera, se você tem uma noção, mano... Se eu falar alguma coisa aí nada a ver... É porque eu estou morrendo de sono! Já é aí... Quase 9 horas da manhã e eu virei à madrugada! Então, mano... Tem vezes aí que eu vou estar parecendo um louco, galera! Falando coisa com coisa! Vamos quebrar aqui agora! Isso! Agora vai, galera! Agora não é desse tal aí embaixo, mano! Agora não tem nada de entrar em colapso! Né? É! Meu pet ali tá comendo areia, né? Tá comendo pedra aí! Tá lá pra dentro! Olha lá! Lá pra dentro, né? Mano, olha só! Tá melhorando, galera! O negócio aqui agora tá melhorando! E vamos ver só quanto que vai dar o valor depois, né? Tá vindo vários... Não sei se é pedra! É brinquedos enterrados aí? É brinquedos, ó! Quebra-cabeça! São vários brinquedos enterrados, né? E cada vez melhor for aqui a pedra que é melhor também pra... Pra mim tá coletando aí, né? Vamos lá! Depois eu... Será que quanto que eu vou precisar pra dar duzentos e... Duzentos e vinte milhões? É isso! Quanto será que eu vou precisar? Pra dar duzentos e vinte milhões? Ah! Depois da areia... Da pedra boa aqui? É facinho, mano! Fica bem fácil! Quanto deu aquele carro ali? 500? Deixa eu ver! Deixa eu ver quanto deu aquele carro ali! 500 mil só! Eu achei que ter dado no nosso bastante! Puzzle! Aquele que é o melhor, galera! Ó o avião ali, mano! O avião dá três milhões! O avião sozinho vai... Acabar aqui pagando! Ó lá, vamos lá! Vai acabar pagando minha arma! Ó! Esse... Esse negócio do espaço aí, ó! Nave espacial! Cadê? Bora lá! Ó a nova espacial aqui! Ó! Opa! Essa aí é boa! Cadê? Quero mais... Avião! Se eu achar mais avião, eu paro! Ó o avião ali! Ó o avião ali! Que é três milhões! Bacana! Gostei! Foguete ali também é bom! E ó o outro avião ali! Peguei outro avião! Vamos lá, galera! Eu quero pegar tudo aqui já pra... Conseguir o dinheiro aí! Certinho! Vocês vão ver a diferença, galera! Olha aí o tanto que eu estou, beleza? Olha aí o tanto que eu estou, ó! Tô com... 36 mil alguma coisa, né? Vocês ficam olhando a velocidade disso aqui... E a velocidade de como vai ficar quando pegar o outro! Mano, esse tanque de guerra aí é bem melhor! Ele dá seis milhões! O brinquedinho ali, tanque de guerra... É bem melhor! Deixa eu instalar aqui o meu negócio de teleporte, né? Vai que eu preciso voltar aqui pra baixo! Eu não consigo usar aqui! Deve ter caído o jogo, galera! Caiu o jogo, então... Já já eu volto, beleza? Beleza? Galera, eu voltei aqui, ó! Eu já vendi o que eu tinha pego lá! Deu 175 milhões! Então eu vou ter que precisar de novo! Voltar lá pra terra dos brinquedos, né? E tudo mais! Pra mim conseguir os 220 mil! E quando eu conseguir, galera... Eu volto aqui, beleza, mano? Senão o vídeo vai ficar muito grande! Vai ficar chato aí! Tá bom? Então vamos lá! Vou começar a descer aqui! E já já eu volto e mostro pra vocês aí... Eu indo lá comprar a melhor ferramenta, beleza? Galera, o jogo tinha caído de novo... Mas assim mesmo eu entrei aqui... Peguei até um pouquinho mais do que a gente precisava, né? E agora eu vou lá pra estar podendo comprar aí... A melhor ferramenta do Mine Simulator! Vamos lá? Vamos lá então! Cadê? Sai! Arma de Robux! Ok, galera! Consegui! Tá aqui o tal unicórnio! Esse unicórnio é top, né galera? Vocês sabem disso! Vamos lá, unicórnio! Mano, esse unicórnio vai longe, galera! Vai longe! Vamos ver só até onde ele vai, beleza? Não, até onde ele vai! Ele vai infinito, né? Mas chega o tempo que vai entrar em colapso! Mas vamos ver só a velocidade dele, galera! Até que... Que pedra ele pode arrancar de uma vez só com tapa só? Eu acho que ele nunca chega a bater 2.000 não! Junto com meus pés, com meu pet que eu tenho... Junto com os chapéus! Porque eu consigo tirar muito, galera! Mas assim mesmo eu acho que não dá pra tirar 2.000! Eu acho que uns 1.600... 1.650 eu acho que eu consigo tirar! Mano, muito top essa espada de unicórnio! E o top é que ela quer ficar parado assim! Ó, você sacode ela e ela sai um brilho, né? Ela começa a sair brilho quando você movimenta ela! Vamos lá! Tenta descer reto sem ficar olhando pro lado, né? Ficar olhando se tem coisa boa ou não! Então vamos lá! Direto! Ó lá, passou um aviãozinho ali e o avião é top, mano! Ele dá bastante, né? Ó lá, o avião dá 3.000.000! Tem bastante avião aqui! O foguete ali também é bacana! Mas bora lá! Ó, galera! Esse aqui é de 700! Tô conseguindo tirar com... Apenas um... Tem uma cavada só! Vamos ver o que eu chegar nos outros! Vamos... Só pra ter uma base aí, né? Mais ou menos de quanto tira! Ó, esse aqui é de 1.000! Tô conseguindo tirar também com uma pancada só! Vamos ver se os outros lá vai aguentar o de 2.000, né? Acho que o próximo vai ser de 2.000! Vamos ver! De 1.500! De 1.500! Ó, galera! Tô conseguindo tirar 1.500 com apenas um também! Apenas um golpe aí! Uma cavada, ó! Que você pode ver! Quero ver depois desse! Que eu tenho certeza que vai ser de 2.000, né? De 4.000! Nossa, galera! Eu tô tirando 2.050! Olha só! Ó! Ó, você viu? 1.950! De 4.000, ó! 1.950! 1.950! Mano! 1.950! Galera! Tô tirando 2.050, velho! Imagina só isso! 2.050! Tá muito top essa espadinha aqui! E é claro, né, galera! Aqui, mano! Na terra aqui dos brinquedos dá pra farmar demais! Vai dar pra farmar tipo muito, muito mesmo! Olha só! Tô com medo do jogo acabar caindo aqui de novo, galera! Então, mano! Tem que ser rápido, né? Mas já já vou tá encerrando o vídeo! Então, deixa só se acabar aqui! Pra tá podendo subir lá pra cima! Apesar do Marne Simulator, galera! Não tem muita coisa pra me mostrar pra vocês! Eu sempre consigo aí achar alguma ideia diferente aí pra trazer pra vocês! E eu espero, galera! Que vocês tenham, tipo, gostado, né? Eu espero que vocês estão gostando! Tá bom? Então, vamos lá! Deixa eu subir lá em cima, ó! Vocês viram aí! 334.000! E como o valor pra mim tá muito, muito bacana! Vamos ver! Não! Shopping não! Ele vendeu, ó! Céu! Ó! Nossa! Quase meio milhão, galera! Quase meio bilhão, na verdade, né? Quase meio bilhão! Tô com 523 milhões! Meu Deus do céu! Então é isso aí, galera! Deixa seu like aí! Inscreva-se no canal! É nós! Tamo junto! Muito obrigado, beleza? E até o próximo vídeo, hein? Falou!